ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Crimes como fraude em licitação e desvio de dinheiro público. E ainda, ministro da Cultura visita Manaus para incentivar produções artísticas no Estado. O Jornal em Tempo começa agora. Boa noite. O Amazonas é o terceiro estado do país onde mais matam mulheres. O número de crimes cresceu 800% em três anos. Muitos dos acusados ainda não foram condenados. Os processos demoram a ser julgados. O caso mais recente desse tipo de crime foi na semana passada no Santo Etelvim, na zona norte da capital. A dona de casa, Caroline Costa, de 24 anos, foi esfaqueada em frente de casa por um pedreiro que há muito tempo a assediava. A família está abalada, principalmente porque sabia das investidas do assassino, mas nunca imaginou que ele chegasse ao extremo de matar Caroline. Cheguei a falar com ele para ele deixar ela em paz, para ele procurar viver a vida dele, porque ela não queria ele. O irmão se arrepende de não ter denunciado o caso à polícia. Procurar a polícia também, isso é o que eu informo a qualquer parente, para se prevenir, né? A violência contra a mulher no Amazonas preocupa. Segundo o levantamento feito pela Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2015 foram dois assassinatos no chamado crime de feminicídio. Em 2016, os casos aumentaram para 12 e chegaram a 17 no ano passado. Crescimento de 850%. Toda vez que ela morre pela qualidade de ela ser mulher, é feminicídio. Já numa relação doméstica, onde o ex-marido com muita raiva por não retornar ao relacionamento ou porque ela arrumou um novo companheiro, ela acaba morrendo na mão deles, é feminicídio. Procurar a polícia é a melhor solução. Em qualquer delegacia, vítima ou familiar pode denunciar as ameaças ou agressões. Só na delegacia da mulher são quase 500 casos todos os meses. O curioso é que, segundo a delegada da mulher, nos casos de feminicídio, a vítima nunca procurou a delegacia para denunciar a violência de gênero. O jeito é denunciar, se separar e você escrever só uma nova história sem violência doméstica. Após registrar a violência, a vítima segue para o serviço de apoio emergencial à mulher, o SAPEM, que fica nos fundos da delegacia da mulher no Parque 10. A unidade de acolhimento serve como porta de entrada para as vítimas de agressão. Aqui elas podem passar até 10 dias e depois são direcionadas para os demais locais da rede de ajuda. Mensalmente, mais de mil mulheres passam por aqui. Se a mulher em situação de violência, se ela não tiver um acolhimento específico, qualificado, ela não volta mais, em serviço nenhum, porque ela já vem sofrendo violência. Depois do acolhimento, os casos seguem para a justiça. Somente três varas são especializadas em crimes contra a mulher, além do Tribunal do Júri, que cuida dos assassinatos. Mesmo assim, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, 522 processos de feminicídio permanecem sem sentença. Uma das dificuldades para o cumprimento das medidas protetivas é a pequena quantidade de oficiais de justiça das varas especializadas de crimes contra as mulheres. Se essas notificações não forem entregues aos agressores, a medida não entra em vigor e a vítima continua sob o risco. Foi o caso dessa dona de casa que conhecemos nesta segunda no SAPEM. Ela havia retornado ao local após saber que o ex-companheiro ainda não tinha sido notificado da medida protetiva. Foram seis anos de agressões físicas, quando finalmente criou coragem para denunciar. A justiça falha, deixando a vítima com medo de ser morta. Depois da entrevista, a jovem que tem 24 anos e uma filha de 5 com um agressor foi encaminhada para a psicóloga do SAPEM. Ela passará os próximos dias aqui, onde estará mais segura até o ex-marido receber a notificação. Em nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas informou que 99 processos tramitam no Estado, 33 na capital e 66 no interior. Os números são dos casos de feminicídio, como foram denominados os assassinatos de mulheres a partir de 2015 em todo o país. Um homem foi preso hoje, suspeito de ocultar o corpo da própria esposa no município de Beruri, a 163 quilômetros de Manaus. Bruno Fonseca tem as informações. Olá, é isso mesmo. De acordo com a polícia, o marido teria sepultado a esposa próximo à casa onde eles viviam há mais de 13 anos, na altura do quilômetro 250 na BR-319. Após denúncias, policiais militares do Careiro encontraram um corpo enterrado no quintal da casa, próximo à comunidade São Sebastião do Igapó-Açu, no município de Beruri. A polícia informou que o casal tinha um estilo de vida sem qualquer contato com a sociedade e que se alimentava do que a floresta oferecia, além do que plantavam. Há indícios de que o casal plantava e consumia maconha. Nas paredes da casa, há várias frases incentivando o uso da erva. De acordo com a polícia, a mulher teria adoecido e o marido não aceitava que ela recebesse tratamentos convencionais. Ela não resistiu e morreu no sábado. O marido cavou um buraco de aproximadamente 1,50m de profundidade e realizou o sepultamento. Não se sabe ainda a causa da morte da mulher. O corpo foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal. O homem prestou esclarecimentos na delegacia do Careiro. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigado, Bruno. Uma dupla foi presa acusada de envolvimento na morte de uma adolescente. O crime ocorreu em agosto do ano passado, na colônia Antônio Santo Antônio, na zona norte da capital. César Augusto Araújo da Silva, de 21 anos, e Paulo Ricardo Cruz Nascimento, de 20, foram presos pela equipe da delegacia de homicídios e sequestros. Eles são suspeitos de envolvimento no latrocínio de um adolescente. O crime aconteceu no dia 8 de agosto de 2017, na colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. A vítima, Thales Josafá, de 17 anos, foi assassinado depois da dupla e mais quatro compassas invadirem a casa dele para cometer um assalto. Um dos suspeitos era funcionário do pai do adolescente. Na ocasião, os criminosos exigiram um cofre e chegaram a agredir a mãe da vítima e outras duas pessoas que estavam na residência. Durante o latrocínio, os criminosos roubaram uma motocicleta e celulares. Eles focaram muito em relação a celulares, dinheiro e também sobre a moto, né? A motocicleta da vítima. Uma moto XRE, uma Honda, né? As filmagens das câmeras de segurança permitiram que a polícia identificasse a dupla. Houve algumas campanas, né? Até no dia do jogo do Brasil, no último domingo, e acabou hesitando aí na prisão de Paulo, que foi assistir o jogo na casa de familiares, né? Depois dos procedimentos, os suspeitos foram encaminhados ao centro de detenção provisória masculino, onde ficarão à disposição da justiça. As investigações devem continuar para chegar aos outros envolvidos neste crime. No próximo bloco, 800 policiais civis e militares vão reforçar a segurança em Parintins. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho